O que é isso, mano? Oxi... Moço? Moço. Mamãe? Ai, que susto! Filho! Que susto do cara! Que foi? Que susto, velho! Pelo amor de Deus! Pensei que era um homem, um homem, né? Ah, então você tá falando que eu não sou homem. Não, não! Tá chamando de mulher? Que isso! Chamando um próprio filho de mulher. Não, velho! É porque, tipo, eu pensei que era, sabe? Alguém tentando me engadar. Eu falei, vixe, mano! Que que é isso aí? Me trazer uma rosa pro melhor homem do mundo, velho! Oi, meu amor! Me dá aí, a Rosinha! Peraí! Filho, tava tentando... Tava tentando adotar esse moço aqui, só que sabe o que ele falou? O que? Falou nada, não! Que foi de férias, de 28 dias, sabe por quê? Que foi de férias? Por quê? Que eu tava dando algumas coisas diferentes aí, na cidade. A cara dele! A cara dele! A cara que vai jogar um avião em cima de mim! É, a carinha de quem, né? A cara que vai fazer a gente sumir já, já? É, cuidado, velho! Não faz isso não, hein? A cara bem bonitinha pra vocês! É, tá bom então! Cadê a flor? Tá bom! Para a mãe melhor do mundo, a mãe que não está em todos os momentos, mas quando está, está de coração. Você pode até ela me gerar, mas está aqui presente, com corpo e espírito, para falar que é a melhor mãe do mundo. Te amo, mamãe! Te amo! Caralho, fiado! Te amo, meu filho! Dá flor! Ó, comprei isso aqui pra você. Gente, eu tô falando baixo? Obrigada, meu amor! Um cigarro? Por que você falou um cigarro pra mim? Eu não fumo! Porque os caras falam que você tem voz de cigarro? Que amor! Não, mentira! Eu tô bom! E você também? Deixa eu ver... Um absolute? Ó, pra você também? Uma... Um renesci... Não, não! Renesci eu não quero! Por que não? Não, não, não! Toma! Ah, não sei o que falar, foda-se! Pega, 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 filho! Um... Um... Um enxesto? Por que você me deu um... Um enxesto? Isso aí é pra se proteger dos gado. Tudo bem, gostei! Vamos atrás. Vamos atrás? Mão, faz o seguinte, bota a mão na cabeça. Que isso, doutora? Muito obrigado, rapaziada. Nossa, moça... Meu cu aqui gelou, velho! Nossa, agora você vai me levar no banheiro, moça. Você vai me levar no banheiro que eu vou cagar. Você vai te levar no banheiro? Então vai, bota a mão na cabeça. Marta, agora... Ai, velho! Não, 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 não faz isso não, meu filho. Olha a polícia ali. Tá vendo, velho? Tu tá vendo que os guris, os guris, vai pegar o cem? Não, não fala isso não, gente. Os coiotes, hã? Os coiotes? Você é da tribo do coiotes? O quê? Eu sou dos coiotes de São Paulo. Não acredito. Não faz mandracudo. Ah, você é mandraque? O quê? Não acredito. De São Paulo ainda, filho. Mandracudo de São Paulo. Tu faz a arminha na mão pra dançar? O quê? Fala uma coisa pra mim. Eu pego o uísque e balanço igual um... Nossa Senhora. Eu tava vestido de roupa de mandraka. Vou lá colocar pra você ver. Peraí. Bota aí, deixa eu ver. É teu filho ali, dona? É meu filho, é. É mesmo? Qual que é o nome dele? Locutor. Tô de ignorante e ele já pegou o pontão na minha cara, filho. Não, ele é assim. É porque eu tô de viagem, entendeu? Aí quando eu venho ele quer sempre te proteger e tal. Ah, tu tá de viagem aí? Tô mesmo, eu não moro aqui não. Tu é da onde? Eu sou de uma cidade alta, entendeu? Ah, conheço. Eu era de lá. Tu era? Não acredito que você também foi de férias igual esse aqui. Não é que tu foi de férias não. É que rasgaram meu passaporte de lá. Por quê? Por que fizeram isso? Não lembro muito bem, mas, cara. Ah, tudo bem. Deve ser igual o Mano Tubas de lá, o meu amigo Tubas de lá. Tô, tô, pé. Esse aqui também falou que tava 28 dias de férias. Nossa. Ele tem bem a cara que joga um avião, assim, na gente, às vezes, sabe? E eu só fico, às vezes, lá no CPX, às vezes. Ah, entendi. Então, eu vim com uma missão pra cá porque eu quero expandir minha família, sabe? A gente fez isso. Eu quero expandir minha família e meus filhos. Só que só tô procurando, só tô achando gente que não presta. Que isso, dona? Ah, mas... Aqui, ó. Você já achou eu aqui, ó. Já tem eu. Ah, mas tu, entendeu? Você achou eu que eu presto. É, tô vendo que você presta. Eu presto, pô. Tô vendo, tô vendo. Tô louco, pô. O pai presta. O Maimandracu de São Paulo é eu. Como é seu nome? Garute, Garute. Garute. Fala seu currículo. Meu currículo? Ai, eu já não posso falar que... Vai, ó. Mais um. Não, fala aí. Não, fala aí. Se eu falar que vai. Vai, vai. Você tem um olho aí? Você tem um olho? Tenho dois. Vem aberto? Então. Aí não vai dar. Não vai dar. Não, mas pode falar. Eu também posso falar o meu, entendeu? Não, não. Não, não é por isso, não. Hum. Não é por isso, não. Eu acho que eu até sei seu olho, eu acho. Se eu não me engano. Nossa, você quebrou a imersão bonita. Agora tá aqui o olho. Não, eu não sei. Qual que é teu nome? Vamos começar de novo. Começa de novo. Começa de novo, não. Meu currículo é muito... Puta que pariu. Nossa, meu currículo é muito grande. Fala aí, fala aí. Sabe quando você vai no mercado e compra, tipo, mil reais em comida? Hum. Que é o que eu faço com o meu dinheiro, né? Quando eu trabalho e compro o bagulho, é só besteira. Sabe aquela nota fiscal paulista gigante? Hum. Então, é que é igual meu currículo. Não, mas pode falar metade dele. Metade? Vou falar. Eu posso falar o meu também. Mata o turco no rolas. Já matei coringa no foguete. Ô, filho, não vai dar certo, não. Acho que você é meu único filho mesmo. Por quê, mãe? Ô, mãe. Ô, mãe, sabia que sua mãe tava tentando me gadar? Te falei, moça. Eu te falei. Tô brincando, cara. Você tava tentando me gadar meu filho? Ô, rapaziada, tá ficando louca, caralho. Tá ficando louca, caralho. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira, vale. Que loucura. Que loucura. Ô, doutora, eu acho que tu é igual o seu filho, viu? Por quê? Brincadeira, moça. Seu filho puxou pra você. Que ele é meio nervoso, assim, estressado, sabe? Não, ele é defensor, entendeu? Defensor? Sim, eu sou protegida. Então você também é, né? Você é protetora. Sim, eu sou protegida. Peraí, mãe, eu tô procurando a camisa. Mas tu tem que ser mandracuda de São Paulo também, igual eu. Não, eu sou mandracuda do Sul. É mandracuda do Sul. Ah, já fui pra aí, já. É em São Paulo, sabia? Que lugar? Namorado dela? Na outra cidade aqui, sabe? E aí eu fui depois de Bahamas lá, aí eu me mudei pra cá. É o quê? O seu namorado é da onde, sua namorada? Ele é de São Paulo. É mesmo? Tá certo ele, mandracuda de São Paulo que renda. Eu sou do Rio, aí eu fiquei lá pra São Paulo direto. É, é. Tem umas pepinhas que vêm pra São Paulo, mas não é minha namorada. Ai, isso que tá ficando no ar aí, o que que é? Ô, foi pra gente conhecer a minha doutora, bate aí. O Iago. Opa, foi um prazer, viu meu, meu querido? Tamo junto. Coringa vai perto de você, cara. Coringa vai perto de você. Quem que é Coringa? Tchau. O meu currículo tava tão bom, ela fez o parado bem. Faz certas coisas, locutor, pelo amor de Deus, véi. Ô moço, cara. Já toma, trouxa, já toma. Olha, rapaziada, beijão. É, locutor, você sabe fazer um bagulho certo, presta atenção na caminhada, chefe. Ah, locutor, ele se perde às vezes, gente. É, feio. Pior que eu, hein, locutor. É o quê? Vai, 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 vai. Eu falei errado, cara, desculpa. Ele falou errado, ele é besta. Vamos aí, vamos aí, garoto. Vai perder um insta, viu? Olha, rapaziada, qual que é teu nome, moça? Mandraka. Mandraka? Ah, então, ué, tu não é, ué. Tá, tá, é Mandraka, então. Não, eu, é porque, tipo assim, moça, esse meu apelido de Mandraka vai muito tempo, não tem como trocar, entendeu? Tchau, Cris. Eu não sou mais, eu sou da igreja. Ah, é, é sim. Amei, senhor. Amei, senhor. Pera aí, já. Amei. É foda. Vamos logo, locutora. Você tá falando que eu sou do demônio? Você tá falando que eu sou do demônio? Caralho, eu achei 12 molas aí. Qual que é? Qual que é o? Ah, a SMG você fala que é, tipo, MP6, bagulho, né? Vamos lá, bebê. Tchau, doutora. Tchau, Mandraka. Qual que é o nome dos dois aí? Locutora e o qual? E aí? E aí? E aí? E aí?